Música No próximo programa vamos ver como a modernidade e a tradição se cruzam no projeto turístico Casa de Baixo, em Alvoco das Várzeas, no concelho de Oliveira do Hospital. Na construção a ideia foi preservar a identidade do lugar com recurso a materiais típicos da região. Até para a semana. Este programa tem o apoio de Troia Resort Remax Este programa é patrocinado pela Gama de Electrodomésticos da Whirlpool.